Hoje eu tô aqui com a Maria Clara pra gente poder jogar e tentar adivinhar quem é o jogador da Copa do Mundo desse ano. Bom, gente, pra quem não sabe, esse jogo aqui é o cara a cara. Como que funciona? A gente vai pegar aqui, dessas figurinhas todas nossas, algum jogador, tá bom? Tem vários jogadores aqui da Copa. E aí a gente vai ter que pegar um aqui. Eu não vou saber a da Maria e a Maria não vai saber a minha. E aí o que a gente vai fazer? Ela só vai poder perguntar coisas pra mim que eu posso responder com sim ou não. E eu só posso perguntar coisas pra ela que ela pode responder com sim ou não. Então, vocês vão ver melhor no decorrer do vídeo como funciona certinho. Mas por cima aí é desse jeito. Vamos começar então, Maria? Bora! Tá, eu já vou deixar bem claro que eu sou bem ruim nesse jogo. Então, pessimista. Sofia, sempre, né, gente? Vocês já viram. Pode ser que você tenha uma boa sorte. Então agora elas vão... Uma vai tampar o olho e a outra vai escolher. As duas vão tampar o olho. A gente deixa assim. Você também tampa o olho pra você não ver certinho qual que você vai pegar. Eu vou virar pra eu não ver o seu personagem. Pode pegar um, deixa eu ver. Vamos ver, galera, qual que é? Caraca! Muito bom esse! Agora pega aqui, ó. Gruda aqui atrás. Certinho. E coloca aí pra ela não ver. Ótimo. Agora a Sofia vira a cara. E a Maria também. Sofia, pega. Vamos pegar esse aqui. Uau! Será que ela vai descobrir? Sei? Sei. Posso olhar? Pera aí. Um, dois, três. Pode. Tá. Ai, ai, ai. E agora? Quem vai? Você vai fazer a primeira pergunta, Maria. É. Pergunta alguma coisa aí pra tentar baixar um monte dos seus aí. Tá. É difícil. Pra você pensar na pergunta antes, é muito difícil. Deixa eu pensar na minha também. O seu jogador entrou na seleção antes de 2010? Não. Foi depois de 2010. Que ele entrou. É, então você abaixa todos que tem, foi antes. Esse aqui foi de 2010, eu deixo ou baixo? Pode baixar, que não foi. É, não foi. Peraí, foi depois. Foi depois. Você deixou todos que foram depois de 2010. Não, peraí, deixa esse. Tem hora que dá uma confusão. Uma bela bagunça. O seu jogador nasceu em 1990 ou mais? Então, 1990, 91, 92? Mais. Não, sim. Não, ou não. Sim. Então, sim. Então, 1990, né? Que eu perguntei. Tá. Não, Sofia, ela faz umas perguntas que quase nenhum, tem poucos. Ai, ai. Isso porque ela já jogou algumas vezes, né, gente? A Maria é a primeira vez que ela tá jogando. Mas vocês não me julguem. Até que foi bom, Sofia. Até que agora essa daqui foi... Até que baixou um pouco aí, ó. Pronto. O seu jogador nasceu antes de 1990? Hum, não. Foi depois de 1990. Depois. É. Então, tipo, 91, 92, 93, 94, 94. Eu não vou baixar nenhum. Peraí, foi depois. Depois. Então, o que tiver 89, 88, 87, você pode baixar. É. Baixei um. Terminar com 80, alguma coisa, você abaixa. Um. Abaixa um. Pergunta boa, hein? Mas também, se fosse, ela ia baixar tudo, só ia ficar um. É verdade. Ganhava na primeira rodada. O seu jogador tá usando blusa azul? Não. Vamos assim. Tá. Foi. Tá acirrado, tá acirrado. A gente tá... É, tá meio que empatado. Mas tá tudo certo. Cri, 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 cri. Olha, tem o peso, tem o tamanho, é onde joga. Olha, o seu jogador é careca? Não sei. Tipo, tem o cabelo dele, tem volume? Ou é tipo, tipo esse aqui, ó. Então, a pergunta é se tem muito cabelo. Esse aqui é raspado, ó. Pergunta assim, seu jogador tem o cabelo raspadinho? Esse aqui é raspado, né? É, raspadinho, mas tem cabelo. Não é careca. Tá, tem pouco cabelo. É. Pouco cabelo. O seu jogador tem pouco cabelo? Sim. Pouco cabelo. Isso. Então, não, 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 não. Vai embora. Ó. Olha que tal, tal. Nossa. Ficou quatro, Sofia. Dançou. Dancei. Seu jogador. Peraí, qual é isso aqui? Sofia, eu não sei qual que é. Essa aqui é azul, né? É. É branco, mas... Tá. Eu não sei. Maria, tá quase. Sofia, não tá quase. Não, não tô quase. Vamos ver a Sofia agora. Seu jogador tem mais de 70 quilos. Quilos. Sim. Mais de 70. Tá. Ok. Ok. Tá, posso já perguntar? Até que foi bom. Pode. O seu jogador tem mais de 80 quilos? Não. Então, é tipo, abaixo de 80. Aham. Maria vai ganhar. Falta duas. Sofia, falta cinco. Só que Sofia tem uma chance de ganhar se ela conseguir agora. Se ela conseguir agora, eu tenho a chance de ganhar. Seu jogador joga no meio do campo? Não. Tá. O seu jogador tá usando uma blusa branca? Não. Peraí, ele não tá falando. Então, é o... Que... Como é que foi esse nome aqui? Vamos ver se é o cara. Kylian Mappé. Como que é? Mappé. Mappé. Sei lá. Acho que é Mappé. Mappé. Ganhei? Ganhou! O que é o André Cramatão? Ai, pelo menos eu tinha ele aqui, ó. É, tá certo. Mas eu nem imaginei. Nem imaginei. Muito bem. Primeira rodada, Maria Clara deu um gol. Boa, Maria. Boa, Maria. E agora, vamos para a segunda rodada? Vamos lá. Segunda rodada. Bora lá. Agora eu escolho primeiro. Segurinhas todas aqui. Vamos rodar tudo. Opa! Uma quase caiu. Maria, tampa o olho, Maria. Pegou, Sofia. Uma. Peguei essa. Hum, de cabeça para baixo. Legal! Não vou falar que é o... Vai, Maria. Agora a Maria vai pegar uma para ela. Isso aí. Caraca, a Maria saiu muito bem nessa. Pode abrir agora, Maria, o olho. Saiu muito bem. Sofia saiu muito bem. Agora podem começar. Figurinhas para cá. Tá. Eu pergunto agora. Sofia, começa agora. Eu começo. Você começou na última. Você ganhou por causa que você começou. Ou não. Dois, três e... Primeira pergunta. O seu jogador está usando uma blusa vermelha? Não. Eu ia perguntar isso, gente. Ela roubou minha pergunta. Pode perguntar. O seu está usando uma blusa vermelha? Sim. Não. 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 Eu ia perguntar essa pergunta. Acho que complicou para a Sofia. E perrou. Gente, se essa pergunta que eu perguntar não tiver certa, eu só vou abaixar uma. E se tiver certo... Eu vou ganhar o jogo na primeira pergunta. Na segunda pergunta. O seu jogador está usando blusa azul? Sim. É. O fundo. Sabe o fundo? Senão ela vai... Senão eu vou saber. Senão você vai ajudar ela. Então está azul. Tá. Pronto. Agora é a Maria. Que fundo, gente? Não. É tipo o fundo do... O fundo da foto. É o fundo da foto. É todo azul. Todos são azul. Não. Tem um que é vermelho. É. Tem um que é vermelho. É. Tem um que é vermelho. Vai, Maria. Pergunta. Essa é a sua pergunta? Não. Eu não sei. Você falou. Eu não ia perguntar. Você falou assim, ó. Já tem uma pergunta que eu vou conseguir na segunda rodada. Nossa, eu ia perguntar. Eu vou perguntar. Não. Pergunta. Pergunta. Eu não vou. Vai. Tá. O seu jogador joga no meio do treino? Não. No meio campo? No meio. Não. Não joga no meio campo. Tá. Sofia, ficou com três. Eu acho que eu acho um chateiro. Oh! Não, 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 não. Calma. Calma, calma. O seu jogador, ele joga na defesa? Tipo, tá pintadinho embaixo, na parte de baixo? Aqui, ó, gente. Tipo, nessa parte aqui, ó. Na defesa, a parte mais de baixo de todos. Tá? Não. Não. Não? Não. Tá, o fundo da cartinha, sabe, tipo, esse fundo aqui, é vermelho? Não. Tá, eu sinto que é esse. O seu jogador, ele tem mais de 75 quilos? Não. Tá, agora eu vou perguntar a pergunta que vai dar tudo. Você não vai adivinhar agora. Não, pode ir, eu não... O seu jogador tem mais de 80 quilos? Sim. É o Mário Pau Salipia. Não. Não? Não. Ela baixou, em algum momento, ela baixou esse Pepe aí. Ah, ele tá no meio da quadra, eu baixei ele. Ele não tá no meio da quadra. Esse daqui é Pau, o meu é Pepe. Pepe. Pepe, Pepe, sei lá, como que é, de Portugal. Eu acho que é Pepe, ó. Achei. Pepe. Alguma coisa você fez e baixou ele, Maria. Mas, peraí. Errado. Você fez a pergunta e baixou ele errado. Em algum momento, eu não vi qual que foi. Mas, eu perguntei, o seu jogador joga no meio da quadra? Você falou que não? Falei que não. Falou? Foi. Tanto que você abaixou todos os que jogavam. Então, a Sofia ganhou esse, pelo erro da Maria. É, foi seu. Será qual o meu? Não sei. Eu tinha esses aqui, ó. Chuta, qual é, Sofia? Tá certo? Qual que você acha que seria? Eu acho que é esse aqui, que não foi nenhum ainda, dos vídeos dos meus. Não, Messi. Messi, ok. Ah, foi uma dupla. Lionel Messi. Próxima e última rodada. Última rodada agora. Vamos ver quem vai ganhar. É a rodada do desempate, hein? Maria, você pega a sua carta primeiro. Um a um para cada lado. Maria conseguiu responder primeiro nas duas rodadas. Peraí, deixa eu abrir. Bacana. Pode abrir, Maria. Coloca aí o seu. Aquele jogador, Maria. Eu acho que ela não vai adivinhar isso aí nunca. E coloca aí. Fecha o olho. E agora vai ser Sofia. Pega uma carta. Vixe, Maria. Esse daqui. Esse aqui é um cara famoso. Que eu não conheço. Não sei. E comecem o jogo. Vai, você começa, Maria. Gente, eu posso fazer uma pergunta que só vai eliminar dois jogadores ou uma pergunta que vai eliminar, vai deixar dois jogadores. Só vai sobrar dois. Qual que é a pergunta? É muito arriscado. Ah, mas tá no começo. Eu acho que não... Tá. Você é jogadora do Brasil? Não. Ah, 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 ah. Parei. Três. Só tem três do Brasil. Só três, é. Não, tem quatro. São quatro, eu acho, sim. Ah, são quatro mesmo aqui, ó. Isso mesmo, é. O seu jogador, ele entrou pra seleção em 2010 pra frente? Não. Então, foi antes de 2010? Sim. Nossa, gente, essa foi boa. Essa pergunta foi boa, vai ficar poucos, eu acho, Maria. Ó, Sofia. Ixi, ficou um. O seu jogador entrou antes de 2010? Não, entrou depois. Ah, não. Ah, não. Entrou antes? Não. Não, entrou depois. Sim, não. Entrou antes ou depois? Quê? Você quer saber de 2010 pra frente? Ele entrou de 2010 pra frente? Então, tipo, em 2010 ou pra frente, né? Sim. Tudo foi 2009, 8, 7, 6, 5. Você pode baixar. Eu acho, não sei. Beleza, vai, Sofia. O seu jogador, ele tem mais de 1,80? Ah, peraí, quer? Ele tem mais de 1,80? Sim. Tem mais de 1,80? Sim. Você abaixou 1. Peraí, eu tô meio confusa. Pô, ele começou a jogar. Jogar? Não entrou no final, então. 2010? Antes? De 2010 ou depois? Não, foi de 2010, 11, 12, 13, 14. Foi de 10 pra frente. Ah, então tá certo. O seu jogador está usando uma camisa vermelha. Não. Foi bom. Não, foi bom. Foi bom. Tá meio que empatado aqui, eu acho. Vai, Sofia. Seu jogador nasceu em 1990 e poucos. Em 1990 e poucos. Em 1990. Então, tipo assim, 99 e algum número. Não. É não, né? Não. Não tem nenhum. Não, ela faz a pergunta que não tem nenhum pra ela tirar. Meu Deus, gente. Nossa Senhora, que infecil. Eu tinha lido 99, mas eu é 89. Ai, que sério. Tá. O seu jogador está usando uma camisa... Será que eu arrisco, gente? Arrisco? Não, não sei. Eu também não sei. Tem pouco cabelo, hein? Ou tem muito cabelo? Não. Tem normal. Então não é quase careca. Não. O seu jogador está usando uma blusa azul? Não. O seu jogador... Tá empatado, gente. 4x4. O seu jogador está usando uma camisa verde? Mostra os seus lá. Não. Não tá. Seu jogador... Ele é da defesa? Tipo, tá pintadinho embaixo de vermelho? Vermelho. Tá. Sim. Tá empatado. Ainda. O seu jogador está usando uma camisa branca? Sim. Ai, gente. Vai, Sofia. Sofia, tem uma chance. O seu jogador tem mais de 80 quilos? Tem. Tá. Não ia chutar, não? Não. Não sei. Não tem como chutar. Tipo... O seu jogador pesa mais de 70 quilos? Sim. Peraí, pesa mais. Uhum. Ah, é o buraco? Não. Buraco. Buraco. Saca. É? Não é? Ela baixou de novo algo. Gente, eu sou muito ruim nesse jogo. Alguma coisa ela fez que ela baixou de novo. Qual que é? O jogador. Miller. Thomas Miller. Ela tinha a blusa branca. Não tô fazendo ele. Eu não lembro que hora que você baixou ele. É porque esse aqui teve muito cabelo. Então, eu falei que não era quase careca. Então, você só podia baixar os quase careca. Então, eu baixei esse aqui por outra coisa. Eu só baixei o parecinho. Ô, gente. Mas então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vou jogar esse jogo com o JP também. Vamos ver se ele... Era pra eu ter perdido todas. Se a Maria tivesse deixado o certo... Se ela tivesse deixado o certo, ela ia ganhar de 3 a 0. Mas... Isso aí é o de menos. Mas esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, vejam se eu gostei. Se inscreve no canal aqui embaixo. Beijão. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.